E aí galera, beleza? Aqui é o Eric, esse é o canal de Estação Games. Então vamos estar jogando esse jogo Rocket Arena, pra ver como é que é, né? Nunca joguei. Mas vamos ver. Acho que eu vou levar até pro dentro do joio. Move, acerta o alvo, carrega. É isso aí. Pega, será essas coisas aqui igual ao Fortnite ou não? Pode saltar até três vezes, vamos ver. Tá. Ô, maluco. Boa. Boa. Salta o triplo. Daí o Manicoba. Beleza, mano? Tamo junto. Chega aí, chega mais. Bora ver qual é esse joguinho aqui. Quer atirar, será? Não. Ah, atira. Mira ali. Ê. Tô vendo que esse jogo vai ser uma apelação danada. Tá. É, no controle é complicado. O bagaço. Ah, de boa. Ah, de boa, pô. É só pegar o esquema, né? Na hora da batalha aí, o cara tem que ver como é que vai fazer essa bagaceira tudo aí. Vamos ver. Tá, atira, mas que esquema é? Não, não tem que atirar nada. Pô, e aí? Tem que esquivar? Boa. Ah, isso aqui. Tá. Ô, beleza, mano? Beleza? Seja bem-vindo aí. Tamo junto. Ô, o nosso grupo lá vai bombar, hein? Aí. Ô. Vamos todo mundo crescer junto. Tá. Ah, tem esse esquema aí, olha aí. Ah, mano, vai ser difícil matar os caras nessa parada aqui. Porque tu vai derrubar um maluco e ele vai... Boa. Joguinho é bacana até. Usa suas habilidades unidas secundárias e especializadas. Habilidade secundária. Como é que faz? Ah. Ah, caramba. Tá, vamos mandar ele aqui. Puta vida. Pau. Já tô pegando o caixa faz tempo. R.B. Boa. Boa. É legal a parada aqui, hein? Não, tranquilo, mano. É nóis. A hora que... De vez em quando eu faço uma livezinha. Faço Fortnite também, de vez em quando. Pra toda a plataforma, pra jogar junto aí, ó. Só o apoio aí já é bastante. A hora que abrir uma livezinha também, manda lá no grupo lá que a gente entra. Deixa eu ver aqui no caixa de dores. Isso que faz sempre. Boa. Será que é isso? Ah. Tô vendo que vai ter muitas paradas aqui, maluco. Vai ter muitas... Ah, tá boa. Tô vendo que vai ter muitas paradas aí, ó. De tu ir atirar nos caras, eles tocar no chão e conseguir sair fora. Circuito de Campeonato de Foguetes do Mundo de Craterra. Entre no modo de treino para testar desafiantes diferentes. Entre em opções de partida para combater em uma variedade de mapas e modos. Complete partidas para evoluir seus desafiantes e desbloquear novos desafiamentos. Crossplay é um recurso personalizável no menu Configurações. Ele permite que você jogue, crie grupos e faça amizades com jogadores em outras plataformas. Quer ativar crossplay? Sim, sim. Bora ativar o crossplayzinho aí. Que massa que isso aí também dá para ativar crossplay. Não sabia não. Só que ele é pago, né? Aqui eu tô jogando na Game Pass. Será que tem que botar um prêmio aqui? Tem que botar um passe, eu acho. Acho que a atualização é de passe. Ah, não. Eu não quero comprar nada. Não, vai sim mesmo. Ok. Ativar o crossplay, tá. Já tá ativado. Tá de novo? Tá, não quero comprar, maluco. Não, eu não vou... Eu não quero treinar nada. Tá bom assim, mas vamos começar. Vamos ver o que tem. Tem um bonequinho novo aqui. Tá tudo aberto já? Que da hora. Esse galvo tava testando. Ô, maluco, que da hora. Aproveitei o galego aqui também. Também tem que ser... Vou ver da pra editar o boneco. Vamos ver o traje. Mas tem que comprar. Não, eu não tenho nada. Vamos assim mesmo. Vamos embora. Tá mais desaventado. Tá de novo. Ah, tem um traje novo da menina. Boa. Vamos lá, vamos botar lá. São de partida. Arena Cooperativa. Vão ter que se ajudar primeiro. Depois vem o PVP. Como eu sou iniciante, né? Vamos ver se vai ter muita gente jogando, né? Porque, pelo visto... Não vejo falar nada... Não vejo falar nada deste jogo pela internet aí. Ó, já encontrou a partida. Pelo jeito, é bem jogado. Ah, é. De boa. Vamos andar junto aí a parada. Vamos ver qual bonequinho que eu vou escolher. Ah, vai esse boneco mesmo aqui. Vou falar... Fala um pouquinho mais, baixei. Por favor. É isso aí, gurizada. Vamos lá. Ah, mas é contra o oponente já. Ó, já tem um maluco lá. Boa, um já foi. Opa. Boa. Um já foi. Opa, tem outro aqui. Onde? Onde o maluco? Ih, eu que vai levar é eu, hein. Ó, maluco. Os caras só tentaram lá, pô. Boa. Ó. Opa. Um trem, maluco. Tem um trem, cara. O trem aqui tá... Ó, foi embora. Tamo bem, hein, rapaziada. Tamo bem. Primeira vez jogando, hein. E aí, já. E aí, já. Foi embora. E aí, rapaz. Pau! Levei, levei! Deu boa! 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 Pau! Levei! Pau! Nós vamos ganhar rapaziada! Mas os caras não ganharam uma ainda! Acho que são todos bots aqui! Depois que o pau vai pegar! Ahhh! Pensei que era um item maluco! Não conheço isso aqui ainda! Depois vai ser um arregaço aqui! Eu quero ver só! Vou só pegar os caras aqui! Adeus cara! Pau! Pau! Caraca mano! Cadê? Estou vendo ninguém aqui! Cadê? Ah! O primeiro a levar! Vamos lá! Enfim! Ganhamos já! Ó! O joguinho é legal! É da hora! É! Tudo é a base do costume! Na verdade! A gente fez 20! Ó! Obetei essa primeira vitória em partidas... Normais ou ranqueadas! Os caras mataram só eu! Mataram eu! Foi o mais boca aberta do time! Tem! Há pra ir na cooperativa! Depois vem a arena... Acho que é solo, né? É, aqui eu acho que já é online na verdade Já tá online Eu pensei que era só contra a bosta Mas é online já Não é possível Ah, tá, pra mochila jato Trocar de boneco Trocar de bonequinho pra ver Ah, não dá pra trocar Ah, não, acho que dá sim Pegar Pegar isso aqui, ó Alguém chamou o Grifo Dourado Tá aí o Grifo Dourado 3, 2, 1 Vamos lá Vamos lá Ó Pô, cadê o, cadê o time, maluco? Ah, mas o bicho que é bom, pô Ah Ah Boa Consegui me recuperar Magulha o cara se esconder Vamos lá Vamos lá Cadê Cadê o cara Perdeiro já Vamos lá Toma, ó Toma aí, ó Boa O time tá forte O time tá forte, hein Boa Ah O time Vamos ser ligeiro, hein Tamo ganhando Pra cá Cadê o maluco Caramba, cadê Caramba, cadê Boa Boa Minha assistência Estamos perto da vitória Cadê os caras, maluco Ah, estão lá Wow Ha, ha Uh Mas aqui é tudo Eu acho que é tudo coisa ainda Acho que não é player isso aqui Não tem a marcaçãozinha do Do console Não sei, vai ser mais difícil depois Ó Um grifo bronze Ah, mas o negão aqui Dá Dá de jogar É metralhadora O bicho ali Da hora o game, hein É bacana É show Dá pra dar uma brincada aí Mas será que depois O arena Tem que jogar três partidas ainda Não, aqui já é Já é Deixa eu ver Cooperativa Batalha cooperativa contra oponentes Contrado por aí Ah É cooperado por aí Ah Depois que vem Contra os caras É mesmo Por que nós estamos ganhando tão fácil Ainda mesmo assim Eu tô levando Só tem o mapa por enquanto Nesse modo É só Acho que não é o mapa Só não tem mais Ah, vamos comê-lo Vamos comê-lo Isso aqui o que é Não, isso aqui é Não Vamos comê-lo O que é Vamos seguir Gostei de jogar com ele 3, 2 Mas eu ainda acho que a minha equipe É tudo bot Bom, já foi Epa Epa Epa, errei tudo Ah, não Se quer É a play É É da equipe Boa Opa Foi Tá voando Toma Boa Ai Ai Ai, quase Ah Me levou Tchau Tchau oi ganha assistência é mais como isso aqui do lado aqui boa me esconde, cadê o cara? foi, levou boa ganhamos, ganhamos tem mais duas restantes aqui pra terminar é, aqui é com o bot tá, boa vamos vamos tá terminando aqui só pra fazer o testezinho do jogo é bacana, é da hora até dá pra se divertir é isso aí rapaziada, valeu tamo junto tem mais tá 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 tá